Mas, ô compadre Pedrozinho... Ô compadre Pedrozinho, mas o senhor falando isso aí, dando essas gaitadas do senhor, eu tô lembrando. O senhor lembra muito bem disso também, né? Mas eu tô lembrando que a vez que o senhor saiu aí do corvo do Mantelinho, tava chovendo, o senhor ia ser valindo. O senhor resolveu montar na garupa do Ventaninho, o Ventaninho tava descarto. O Silva ali não tinha pregado dele, porque ele não tava esperando que ia vir montar chuva. Então ele falou que ia pregar ele no final do mês, quando pegasse o cascoz, né? Que ele tava quebrando milha lá na volta grande. Aí, rapaz, eu tô aqui, tô lembrando, o senhor montado na garupa do Ventaninho, e aí, tocando pra serra abaixo, pro morro abaixo, daí a pouco o Ventaninho escorregou e firmou as patas mesmo, a da frente e a de trás, o senhor travou na cintura do Silvalino. aí, quando eu é pouco, a mão do senhor escapou, o senhor pegou no cabo do revólio dele. O senhor lembra disso, com o papel da cintura? Quando o senhor pegou no cabo do revólio dele, ô menino, eu acho que o senhor assustou, o Ventaninho lá ia descendo, escorregando pro morro abaixo, o senhor puxou o dedo, né? O senhor puxou o dedo, com o senhor puxou o dedo, menino, eu não esqueço disso, com o papel da cintura, sai um burro de um tiro, quase que o burro, o tiro pega na coxa do pedra e rasga o Ventaninho no meio ainda. Mas não, o Ventaninho assustou com aquilo, o menino deu uma travada com as patas no chão, e firmou mesmo, o senhor passou por riba, agarrando o pescoço do pedrão, o senhor caiu no chão, no meio do barco, do pedrão, já não, do Silvalino, o senhor caiu no meio do barco, com o Silvalino, agarrado no pescoço dele, tava parecendo que o senhor estava interloitando, e o pipoco saindo, o senhor não laiga, o cabelo revólio dele, não, não esqueço disso, o senhor tá lembrado, desculpa, pedrão. Verdade, era uma taldinha de chuva, e muita chuva escorregando, a estrada tava igual um quiabo. A verdade é essa, pedrão, tava chovendo mesmo. Ué, que eco, pade, mandou o vassar. Foi desse jeito mesmo.